Música Muito boa noite senhoras e senhores que nos acompanham nesse nosso comentário Existiam vários itens ou várias pautas para ser relatada hoje Pensei até em a gente dar uma conversada sobre os professores que muitas vezes estão sendo injustiçados E muitas pessoas ainda relatam que como estão em casa não estão trabalhando E muito pelo contrário, eles vêm exercendo várias e várias funções E trabalhando horas a mais do que são propostos os seus contratos Mas hoje se faz necessário a gente trazer um pouquinho de atenção para o homem do campo Em especial os pecuaristas Bom, notório na grande mídia, em todos os locais que foi decifrado ou foi desvendado Ou foi descoberto um golpe milionário no que diz respeito a cheques sem fundos De um suposto comprador que logrou vários e vários produtores rurais E essa parte como se fosse um verdadeiro susto que muitas pessoas tomaram nessa última semana Com o tamanho do golpe é muito antiga É muito antiga, só que muitas vezes o pessoal que assiste, a pessoa que está assistindo essa notícia Não vive o dia a dia do campo É antiga a prática de tentar lograr os pecuaristas Tanto que hoje para você arrumar quem venda a prazo ou com 30 dias Ou venda o seu gado no avista, mas receba só depois de 3, depois do abate É muito difícil de você encontrar Porque o produtor rural, ele, falando propriamente dito no pecuarista Ele vive desamparado A única verdade nua e crua é essa Tanto, tanto na questão dos abijatos Quanto nessa questão onde envolve a legislação Com golpes para cima do seu gado Vamos um breve exemplo Uma vez você vendendo o seu gado na mangueira Você pode tirar a nota, você pode tirar o GTA Pode botar observação que vai receber a 30 dias Ou botar que esse cheque vai ser cobrado a tanto Que uma vez esse comprador negando Você vai espernear, você vai gastar com advogado, com a lei E não vai conseguir ressarcir esse prejuízo E se conseguir, os gastos vão ser imensos Que quase não vai valer a pena São vários e vários relatos Basta pesquisar e procurar nos nossos produtores Que vocês vão ter Tanto de cidades vizinhas Como de grandes centros Pessoas que vêm com única e exclusiva Intuito de lograr aqueles que produzem Você produz, você cuida, você medica, você engorda E chega na hora Agora com o mercado aquecido um pouco diferente Porque o valor está lá em cima E a gente tem muitos compradores Mas a grande maioria da parte Ou dos anos que se passaram Correu da seguinte forma Quem compra, se quer, é assim que eu vou lhe pagar Se não quer, meu muito obrigado Tem quem faça É a frase que todos os produtos Os pecuaristas, vamos falar mais correto Escutam Que bom Que bom Que agora a notícia se tornou Extremamente gigante E mais pessoas começaram a olhar Um pouco mais para os pecuaristas Que vêm sofrendo demais Repito, com abijatos Que na grande maioria das vezes Não são decifrados E quando são Meramente alguns dias Fechados, meliantes Ficam e logo, logo já estão Praticando essa Essa prática da noite aí Com o gado alheio, né Sem falar em invasões Sem falar em prejuízo com animais Que vêm de fora Sem falar em Até animais silvestres Dando prejuízo Para esse rebanho dos pecuaristas Então, hoje O nosso O nosso relato Vem como se fosse um socorro Um socorro Que as autoridades Olhem mais Que novas legislações Sejam feitas Que as antigas Sejam corrigidas E que Reforcem O policiamento Em todos os cantos Para barrar o abijato E reforcem Essa proteção Perante a legislação Para os pecuaristas Porque Ele sim Vem carente de proteção Há muito tempo Muito boa noite Tchau